Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3Dus com mais 5 minutos de guerra Estou aqui com uma voz do além participando, quem que é? É a minha! Está com vergonha de aparecer no vídeo? Exatamente Mas vai com, nesse tema aqui, eu preciso da consultoria dela para poder fazer o vídeo propriamente dito Então, hoje a gente vai fazer o unboxing aqui do jogo Deck Building da My Little Pony Acabou de sair aí pela Renegade Studios, já tem até a primeira expansão aqui A Renegade Studios está fazendo aí uma série de jogos de Deck Building aí do J. Joe Várias propriedades intelectuais aí da Hasbro E aí temos aqui o do My Little Pony Se você quer ver o que tem aqui, como é que é o jogo, fica assistindo aí depois da vinheta O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente Bom, vamos lá, então a gente tem aqui o jogo, o Deck Building do My Little Pony Ela vem com 6 personagens, são os 6 personagens principais Eu sei os nomes de todos, tá, Bia? Mas eu vou deixar você falar, quais são os personagens principais? Vai falando aí Então, aí eu na aula dei tem a Pink, a Twilight, a Earth, a Rainbow, a Patricia e a Puget É, ela está tão íntima, né, que ela fala só Ela fala os nomes mais simplificados Tá, deixa eu abrir aqui Tá, e aí como a gente comprou esse jogo na Prevena Inclusive demorou bastante Será que a gente comprou ele em agosto do ano passado e chegou só hoje? Tá Então, aí veio aqui com esses, isso aqui veio de brinde aí Pelo fato de a gente ter comprado na Prevena Tá, então, eu acho que são uns stands, né Esses aqui são de madeira, né, pra poder representar os personagens do jogo A gente vai usar isso? Não sei, né, talvez a gente use os bonequinhos ali que vocês têm Tá, vou deixar aqui, ó Vou abrir aqui pra vocês, ó, de primeira mão Ah, a caixa veio ruim É, bom, então temos aqui, ó Que eu tinha comentado, né, ó Transformers, J. Joe, né Eles estão lançando Power Rangers, né Uma série de jogos aí No mesmo estilo, né Esse é um jogo cooperativo Temos aqui o manual Temos aqui os tokens, né A gente pode ver aqui, então, que Esses estandezinhos aqui dos personagens, né Vão substituir esses aqui que vêm no jogo Certo? Temos aqui umas cartas maiores Eu acho que são, tipo, umas Umas missões, alguma coisa assim Tá, então eu vou abrir aqui pra vocês verem Certo, então, ó Temos aqui, ó Tá vendo, né, as ilustrações do... Ah, aqui, ó Temos aqui os personagens, ó Os que a Bia falou aí E temos aqui, ó As missões aqui que tem que ser feitas aqui durante o jogo, né Acho que tem que cumprir isso aqui pra conseguir É, é, vencer o jogo Aí, vamos lá, ó Vou dar aqui pra Bia as missões Pra ela ir dando uma olhadinha Quer dizer que ela tá curiosa também Né Pra ela poder falar um pouquinho E aí, você acha que essas missões aí são coisas... As missões são, tipo, o que acontece em cada episódio Aí, eu não sei Mas você acha aí que tá representando aí os episódios da série, não? Aham, tá Então, tá É legal, né Quando o pessoal representa, né Pra quem é fã de My Little Pony Acho que esperava, né Uma representação bem temática aí Ó, e não temos aqui As cartas, tá vendo, ó É, parece que essas Essas aqui, ó Tá vendo? Tá escrito Starter Né Então, parece ser É, os decks iniciais, né O deck building normalmente tem ali Os decks iniciais Né O jogo aqui, ó Deixa eu só olhar aqui na caixa É, para É, de 1 a 4 jogadores Apesar de 26 personagens Tá E aí, aqui a gente vai tendo Ó, aqui também É, é Cartas especiais dos personagens Né Aí, aqui começam as cartas de É, deck building mesmo Tá Aí, ó Ó, temos É, mais um deck aqui Né Normalmente Jogos de deck building Então, a gente vê que tem Tem cartas de dois tamanhos diferentes Tá Essas cartas que tem aqui, Bia Por enquanto são Não são tão interessantes Né Mas eu acho que essas aqui vão ser Ó Que aí já são as cartas aqui Ó, temos aqui Aliados São os personagens da série Né Né Temos aqui também É, ações Né E temos aqui, ó Situações E Ah, temos aqui as As localizações Tá Vou passar aqui para a Bia Para ela comentar Enquanto eu abro a caixa Que dá expansão Tá Ó, a gente pode ver que tem aqui uns cubinhos Ó Tem de dois tamanhos diferentes Dá vontade de comer Vou deixar aqui Ó E aí o que é legal aqui Parece que o jogo Ele vem aqui com É, espaço Não só para o que vem no jogo base Mas também para as expansões Aqui, ó Dá para organizar o jogo todo aqui Né Então vamos lá Vou abrir aqui Ó Já vou reclamar que a minha caixa Veio amassada Vou mesmo Tá Então e aí Bia O que você está achando das cartas aí? Muito maneiras Bem temática Tem os personagens da série Tem Tem até os bichinhos E até os Ah, os bichinhos de maçã Ó Ó Então Essa expansão aqui Ela vem com mais quatro personagens Tá O O O Spike Que é esse Apesar de não ser pôr nem um dos principais da série Né? Acho que tá Quase todos episódios Temos aqui Então ó O Spike Aqui Temos aqui A Luna Falei certo? Não, é a Trixie A Trixie E essa daqui Quem que é? A Starlight A Starlight Essas são meio tretosas Não sei não São tretosas E temos aqui o Discord Que é o melhor Mais tretoso É o melhor personagem da série Ó Pra quem Pra quem curte Star Trek Aí ele foi inspirado No Kill Lá No Q É Inclusive acho que é o próprio ator Do Q Que faz a voz dele Na série Animada Então dá pra ver que é o agente do caos Ó Então temos aqui Temos a propaganda aqui de novo O manualzinho da expansão Ó O manual é pequeno É Deixa eu ver aqui Ó Tem novas mecânicas Que é o Trait Né? Será que é a Q Trixie Alguma coisa assim? Tá? É Bom Então a gente tem aqui Basicamente mais cartas Né? Temos os stands aqui Dos personagens novos Que a gente não vai usar Certo? E Que aí eu provavelmente Vou usar a caixa ali Do jogo ali Que já tem espaço Para tudo Certo? Aí temos aqui ó Dessas cartas grandes aqui ó Temos mais Né? Temos os personagens Novos aqui O Discord O Spike A Starlight A Trixie E aqui Parece que você tem que Durante o jogo E É Você vê que tem vários níveis aqui Passando esses níveis aqui Né? E aí mais cartas De deck building Né? Isso aí que é o legal De Às vezes no deck building Você vai 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 tendo mais opções De carta Né? Quando você vai tendo as expansões Isso também abre margem Para novas estratégias Mesmo com O Mesmo com as missões Ali do jogo básico Então Isso é uma Uma coisa bacana Então ó Temos aqui Também O Os As cartas De início Né? Aqui dos personagens E aí aqui ó São basicamente As cartas de Deck building Certo? Só para constar Nesse momento Que eu estou recebendo O jogo Já tem mais Duas expansões Em pré-venda Né? Uhum Desse jogo Vamos deixar a Bia Dar uma olhada Para ela comentar Nas cartas Tá? Bom Então é isso galera Para quem aí é fã Do My Little Pony Né? É É Pode comprar aí Para o seu filho Mas eu sei que tem muito adulto Que curte também A série Certo? Fica aí A dica aí do jogo Deck building Cooperativo Né? É É Na temática Aqui do My Little Pony Que pediu um jogo Acho mais elaborado Né? E aí Bia O que você achou aí? Muita coisa Nossa Muita coisa Mas é muito maneiro Gente O que você viu aqui Que você achou interessante? É tudo Muita diferença Para a série Os personagens Que parece que tem mais personagens ainda Né? Os aliados E tal É Muito bom então pessoal Então parece que Conseguiram representar bem Para quem é fã aí da série Acho que vai ser Mais legal ainda jogar Uhum Certo? Então é isso pessoal Espero que vocês tenham curtido Né? É Esse jogo não está no Brasil ainda Acho que não tem previsão Mas vamos esperar Tem alguns jogos da Remedy Que foram Já para o Brasil Quem sabe não está aparecendo daqui a pouquinho É isso aí então Um abração para todo mundo Até O próximo vídeo Até Tchau 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 Tchau